Ei, é cordeia, é todo engomadinho, todo bonitinho. Vocês vão comigo agora, pra ver como é um dia todo de gravação e de campanha. Ah, então o estúdio já é aqui mesmo, né? A gente tem o estúdio aqui, algumas que a gente faz fora, externo. Vamos embora, tá ansioso, sabia? Estou ansioso, as pessoas estão esperando muito também. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, como vai ser hoje. Bem colorido, bem diferente e ansioso. Então hoje eu vou ser apresentador, entrevistador, entrevistador, merchamento. Então vai ser cinco carrinhos. Pra mais. Pra mais, se quiser criar mais aula. São três sets aqui, vou mostrar só um pouquinho pra vocês. A coleção já tá aqui, já tô vendo. Mostra tudo não, Mari. Ei, pelo amor de Deus. Você tá ansiosa, mas botando pra roubar, não? Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Prazer, Isabela. Preparado aqui? Bastante coisa. A gente vai ter que tarô isso aqui. Bem colorido. Bem colorido. É, o entrevistador, ele vai virar até o... Uma coisa um pouco mais... Vamos pros anos 80? É, tudo bem fechado pro... Uma caponagem assim. E aí você é o mais que faz o mistério. Então assim, já é de vocês entenderem. Então vai ser ver o programa de televisão. E aí eu vou ser entrevistador, vou ser entrevistado. E aí tem mais coisas, a questão vem pra campanha completa. Então tudo aqui é o que a gente vai usar hoje, é? Isso. Muito bem, olha. Então quer dizer que ele é meio bregão, né? O apresentador é meio bregão. E o entrevistado? É você, né? Quem vocês estão gostando dessa temporada? Eu curti do McDover. O McDover. E a Ana Richelle. A Ana Richelle. É, você gostou também? Mais quem? Ah, eu sou apaixonada pela Emily, né? Ah, meu cara. A Vilanda, eles... Não, eu sou labado, foi ótimo. A Emily... Ela. Me diga uma coisa, o que você vai gostar? A live lá do jogo da discórdia? Não, o jogo da discórdia foi incrível. Então tem que ter, né? Tem que ter, mas a segunda edição tem que ter. Gente, vocês gostam de ver o mal, né? Isso. Todo babado. Não, mas adorei o que vocês fizerem aqui, viu? É pra isso, véi. Lindo. Né? Diga aí. Você se apaixonou por ele. Esse aqui... Esse o Felipe Tito não tem. Né? Esse o Tito não tem. Isso é verdade. Caramba, que legal, véi. Os acessórios, né? Nossa. Isso é tudo apresentador. É isso. É, porque... É meio que é. Vai intercalar, né? A gente vai intercalar. Lenços, vamos usar muito lenços. Lenços. Gostei. Quanto tempo vocês levaram pra editar essas roupas, hein? Dois dias. Foi? São rápidos. Olha, muita cor. É muito também a vibe da Tito, né, véi? É, eles são bem too much. As meias aqui, eu já usei. Ixi, usei tantos aqui, ó. Acho que ainda tô aqui com... Na Casa da Barra, você tava comigo. Eu tava, né? Vocês assistem a Casa da Barra? Com certeza, né? A próxima temporada vai ser... Meu Deus do céu. Vai ser babado. Foi a melhor história que eu sentado. Do Abdias? Não, foi não. Você acredita? Eu acho que o cara lá, aquele abóizinho dele, brigou com ele, pegou o carro, saiu do disparado e bateu. Entendeu? E todo mundo achando que tinha sido um roubo lá. E vindo do Abdias, ninguém confia, né? Não, você sabe que ele é a mais vaca da casa, né? Ninguém gosta. É. Eu acho que na próxima edição ele sai. E do lado de cá, comidinhas, é? O que foi? Meu Deus. O que foi? Como é? Hoje eu tô com o bobo. Hoje eu tô com o bobo. Por quê? Verônica. Verônica, preta. Olha aí, esse. O que é isso? Verônica, um beijo, Verônica. Tia Preta, um beijo gostosa. Vocês são daqui também? São paulistas? Não. Muito bem. Não, eu sou da Bahia. Você é da Bahia? Nordeste, muito delícia. A gente não vai comer nada? Vamos me alimentar? O que é que tem aqui? Vai, ó. A gente tem um ravioli. Hum. Prende o amor de laranja. Sim. Mamma mia, tá de amor de cerveja. Eu vou querer isso aqui. Ah, ok. Vamos. Olha o tanto de gente que fica por trás de uma campanha publicitária. Entendeu? Porque é só metade da galera. Todo mundo pensando. Eu disse, é isso. Vocês vão se surpreender. Porque vai ser a campanha mais foda que essa marca já viu. Vocês sabem que eu tenho autoestima. Que meu público é fantástico. Olha que lindo. Um dos relógios que vai estar na coleção que a gente vai lançar. Tem um girassol dourado dentro. Rapaz. Diga aí, que joia. Olha que estiloso. Usa homem e usa mulher, viu? É unissex. Tem isso não. Rapaz, que coisa mais linda. Eu sei que meu luxo, né? Precisa mais bonita. Mas precisa mesmo. É necessário mesmo. Isso aqui é para não sujar... Como é? As camisas. Esse sapatinho você já esconde, viu? Esse sapatinho você já esconde, viu? Esse sapatinho você já sabe? Esse sapatinho, né? Esse sapatinho... Vou falar dele sentado. Com o primeiro luto. Sentado no chão. Esse aqui é o meu pirilé. Esse aqui é o meu óculos que eu vou usar para comer esse óculos aqui. Mas aquelas por pisar, né? Aquelas do negócio azul tem que ser a foto. Essa foto tem que ser a foto e tem que estampar. Essa foto tem que ser a foto. Essa foto tem que ser a foto. Um vai ser meio que, tipo, de frente com o Mário da Gabela, sabe? Tipo, olha, uma coisa, um menos, isso aqui. E a gente trabalha com o aluno, nós vamos ter o cara sempre vindo. Cheguinho de cigarro bom que tá vindo daqui. Vamos fumar ali fora, nos bastidores daqui a pouco. Vamos mesmo, viu? Eu e a doutora Delane. E não é que é de Maceió, minha conterrânea. Pois é. Morava lá na Ponta Verde. Eu bagulho lá, minha filha, na Ponta Verde. É? É, não, mulher, na Cruz da Zona. Você acredita? É, é. Eu sou uma alma perdida, né? Que mal, ele tá linda demais, não é? Ela deu uma mudadona, viu, menina? Diga. Precisava de mais folgas, que a coitada resolvia tudo. Depois que a gente mudou tudo, ela tava inchada um dia desse. Diga, é, menina. Ela chegou lá em casa inchada, resolvia tudo a minha vida. Aí mudou a equipe toda, reorganizamos. Aí a mulher voltou. Diga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí